TARÁ, TARÁ TEM TUM Aqui eu vou Processo, não vá mais, né? Vou, vou Volta aqui, volta aqui ladrão, pega Pega ladrão, pega ladrão, pega E o Pia acabou de roubar lá, todo mundo viu o flagrante O Pia roubou mesmo, roubou mesmo, ladrão Ladrão Vamos filmar ladrão O que você quer dizer, seu ladrão? Eu tô a dizer nada, não devo satisfação Não devo, não devo dar o... Olha só, os vagabundos são nós ainda, nós são vagabundos Eu não revo nada, só fulho da... Vou ser fulho da cateia chamada Olha só tio Nardo Esse aqui é o Dorme Sujo Não, não é igual a tu Esse aqui é o Dorme Sujo Uh, o cara calibrando eu nem tomei ainda Ai ai Esse aqui é o tio Sam Esse aqui eu acho que deve trabalhar Esse aqui deve trabalhar Que deve pros homens Deve velho Vai lá lá, fumando, flagrantão Colocaram luz no beco, tá aqui em cima É isso aqui? Não Esse aqui é o Mai Dorme Sujo É mala pra caralho Esse aqui é o Mai Dorme Sujo Ai ai Eu não entendo em velho Que entendo em velho Ó, você vê ó, bonitão como sempre Ai 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 Chimou inteiro sim Chimou inteiro sim Chimou inteiro sim Ah sim? Só, Chimou Sim também? Ah só Ai 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 I see you I knew I didn't know 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 I knew I knew Meu Deus Olha os caras falando de maconha aqui Uuuu Cara ai Eu escutei Eu senti o cheiro Cadeia, Cadeia, Cadeia o bagulho Ai ai Agora jó Agora Olha lá O cara pegou bagulho ainda esfalcado ainda Ah, buscar mais, não é que ele faz igual a Giozica, é, blá, saca, moça. Oh, nariguno, pera, pera, olá, chegou aqui, não, não aproxima muito não, não aproxima muito, hum, que diabo, diabo, mandou beijo pro pai, mandei beijo pra mim, deve ser mesmo, vai lá, olha aí do pão, também se a Tuquinha tiver visto vídeo, deixa pra ela, o soldado também viu, achei bonito, não, mas eu amo ela fazer o que, eu amo a Tuca, ó, beijo, ó, meu amor, eu amo a Butuca, vai tomar o seu porra, tem uma Tuca, uma Butuca, ó, lá, lá, passando maconha, feita, nossa, tá louco, hein, tá fotiça, sol, tem maconha, tá os dois pirando sozinhos, ó, lá, 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 o Piá tá pirando ali, ele pira que é mágico, que vai adivinhar, cara, tá bem louco, ó, vamos filmar a mágica de ser louco, o que, você acha que não adivinha? Aqui que o Somo fez, ó, flagrantão, ó lá, os, um, su, por, entendeu, já tá bom, aconteceu? Pega aí, né? Pega o baralhei teu... Ai 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 módeo só o burro falândo, enfolgaram ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ queroster falando eu cuço fogueiro tá massa hoje só tá nós aqui mais nada NÓ 따, né? Tá bom, tá bom nos drawing, tá arr bubble ficaTB¬¬¬¬¬ раза em semana, cota semana 2016 Já é. É, é! Não, 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 não dá nada, tem metade aqui do bagulho e dá pra... Ih, viu! Tem uma coisa aí, né? Tem. Tem uma metade da barra lá, ó. Olha lá, olha lá, mano. Olha lá, olha lá. Aqui, olha lá. Continuando a gravação aqui, ó. Ó, bico dos unsuportáveis. Tá ridículo isso, né? Vamos falar bem a verdade. Esse Samu, né, cara? Que é o Samuel. Os homens gravam bem. Samuel, nome do Pia! Paguei essa bunda, seu carneto. Ó, o Bila nunca participou de nós lá, ó. Bem louco lá, parece que acha que é um gnomo. O que é o Magico de ódio? O que é o Satanão? Nossa, o que é o Magico, né? Olha lá, uma fogueirona bem louca. Só faltou a Belinda bem louca aqui no meio. Ai, ai. Já, se acha o Magico. Ai, ai, ai. Senão, não, não subiu o truque. Opa, entendeu? Pazar isso. Essa. Olha a cara do Magico, olha a cara do Magico. Ih, olha o que é o Magico, olha. Então, olha o... I feel your love. Pico. ae 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 Passar o transporte aqui, né? Os caras vantam que problema é microfone Vamos, na sua bunda Oh, amanhã se pá, peça na casa desse cara aqui, ó Não pá não, peça no beco Não, se pá, né, mano Se é capaz de desligar o perigo, nós vamos pra cá, desse cara aqui Não, o perigo nunca, né, cara, nunca Vá lá, 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 lá Lá fumou o jogo, eu sou pirata Ó, uma mazareia pesando Segue ao baile, vou por aqui Ó, segue ao baile, Pia Ô, Pia, filme, eu dança ele aqui, ó Baile Agora acabou já Olha a viadade, esses dois Tá caindo de boquete com o carneiro Ai, 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 vamos mandar pro Lava Carbo Vamos mandar pro Lava Carbo, ali, ó Opa, o Fernando vai começar a brincar de carrinho Hum, é mesmo, meu Deus Olha lá, ó Olha os arendas Que é caranga do Cia, aí, ó Meu Deus do céu Agora que ele atora, meu cu do Nossa, gozando tudo Ó, agora que você grava um pouco Vamos, só apertar ali, ó Hum, vem que eu vejo Ah, mas Viadade, o Braia adora O Braia adora dar o rabinho Gente, é o viado, o bico Ó, lá O outro Ó, lá Ó, mais Ó, lá Ó, pior Ó, lá Ó, lá, de novo, né Ó, mais, boyalou Ó, lá Ó, lá Ó, lá Ó, lá Ó, mais, viadinho Ó, lá Quem tem moeda? Ó, lá Caraca O cara tá botando dinheiro, João Ele tem mais Aqui, ó, velho Aqui, ó Filma 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 aqui, ó Aqui, ó Ó, Jornalão Filma como é Filma aqui, ó Filma aqui Filma aqui, ó Filma aqui, ó Vou abrir minha carteira, homem Filma, ó Vou abrir minha carteira também Fico, ó Filma, tem uma inteira Fica, ó Vou abrir minha carteira Filma aqui, ó Vou abrir minha carteira A CD Não entendo mesmo? Não entendo mesmo Não entendo mesmo Só não colar